A não atualização científica, não só de médicos, mas de enfermeiros, psicólogos e todos os outros profissionais que estão envolvidos na hora do parque. Essa desatualização de informações científicas. Tudo bem? Então, o que encontramos hoje no Brasil é o modelo alienado de parque, nascimento de um modelo hospitalar, tecnológico, onde a partilhante perde o papel de protagonista da cena. A mulher perde o papel de protagonista na cena de parto. Quando ela vai para o hospital, antes ela era a protagonista da cena junto com as mulheres. Quando ela vai para o hospital, ela é a mãezinha, ela é a 227, menos a Juliana, a Maria, a Cláudia. Ela não veste a roupa dela, ela veste uma roupa de hospital. Ela não tem as pessoas que ela queria. Ela queria a mãe com ela, o marido com ela. Às vezes ela tem um filhinho com ela. Ela não tem isso. Ela não pode. Em alguns hospitais no Brasil, eles ainda não cumprem a lei do acompanhante. Não sei se vocês sabem, mas existe uma lei do acompanhante, onde toda mulher, na hora do parto, ela pode e deve escolher o acompanhante que ela quiser. É do sexo que ela quiser. Não é só mulher. É do sexo que ela quiser. E ela perde tudo isso. Quando vai, então, para o hospital. Então, ela vai deixando cada vez mais de ser a protagonista. Tem essa foto aqui, por exemplo, que aparece duas pessoas da equipe de parto e o bebê. A mulher não aparece. Então, eu não sei, vocês que assistem aí os nascimentos, as fotos, alguém aqui já se deparou com uma foto que aparece toda a equipe, menos a mulher? Então, isso é uma evidência recratada, recratada da sociedade, que a gente estava falando, hoje a gente tem as fotos da sociedade, justamente mostrar exatamente isso, que a mulher, ela perdeu o protagonismo.